Clube de automóveis antigos do Ceará, 30 anos, isso aqui é importante, hein, Matheus? 3 de julho de 1981, meu filho, o que eu tô mostrando aqui, meu filho, não é problema nenhum que isso aqui é divulgação. Aquelas são quadros? Matheus... São lindos, quanto é que eles custam? Ah, não, não tem quadro pra vender aí, não, aqui não é galeria de arte, não, isso aqui, Matheus, é, conta uma história... É o do automobilismo, custa 21 reais, uns 800, oitocentos.